A gente está num período de falar sobre o cuidado com as falsas doutrinas que o diabo está levantando para tentar se infiltrar nas igrejas. E eu ia falar um pouco sobre paternidade, porque paternidade é um lugar seguro para não ser enganado. Mas, hoje mesmo eu comecei a separar alguns versículos sobre cair no poder, cair no espírito. E Deus trouxe essa direção hoje de um são para revestir a igreja. E percebo no meu coração que Deus quer que eu leia os versículos que eu estava pesquisando. Que não é a mensagem que eu ia trazer sobre paternidade. Fica para outro dia. Deus sabe todas as coisas. Principalmente quando acontece um mover nessa magnitude. Onde o Espírito Santo se move. E às vezes a pessoa não entende. Mas é muito lindo o agir de Deus. Muito lindo. É tão de Deus assim que, em todo o tempo, desde que eu comecei a orar em línguas, nós começamos a orar em línguas e atrair a presença do Espírito Santo. Porque o que a gente fez foi atrair a presença. Uma forma de atrair a presença do Espírito Santo é adorando, exaltando e glorificando a Deus. O Espírito Santo tem me ensinado algumas coisas para atrair a presença dEle. E uma das coisas que Ele me disse é para não ter pressa. Deixar as coisas fluir naturalmente, na adoração, sem pressa. Que Ele, Ele, a pessoa do Espírito Santo, se moverá espontaneamente sobre a igreja. E todos que crêem e abriram o coração, receberão. Então, eu vou aproveitar que houve esse mover do Espírito, para falar alguns versículos da Bíblia sobre esse poder e como é importante. E como eu disse, é muito bonito. Porque todo o tempo que Deus, Deus e Sera Deus se movendo, todo o tempo nós estávamos exaltando e glorificando a Deus. Porque, às vezes, o diabo pode até usar uma mentira, uma fake news, mostrando algum vídeo na internet de uma pessoa, de pessoas em terreiros de macumba, lá invocando as entidades malignas e caindo também. Ficando em êxtase. Eu não sei se vocês já viram, quem já viu. Eu já vi. Porque o diabo, ele tenta imitar as coisas de Deus. Mas há uma diferença muito grande, irmão. Lá eles estão entrando em contato com demônios, espíritos malignos, ocultismo. Aqui não, nós estamos invocando o Espírito Santo. A presença de Deus. Quando eu abracei, e eu vi assim o Espírito Santo, quando eu estava impondo a mão, eu transmitindo a unção. Parece que eu transmitia e saía de mim e eu recebia uma quantidade, uma porção maior e eu me tremia. Que coisa interessante. E aí, quando eu abracei a Deus ali, eu vi o Espírito Santo como se ele estivesse transmitindo um amor pela vida das pessoas. Na esposa dele, quando eu coloquei a mão também, aquele amor sendo transmitido. Porque as coisas de Deus, ela é doce, é amorosa. O Espírito Santo não invade. Sabe aquela pessoa que fica ali, olhando, não tem costume, porque não teve contato ainda com essa... Nós chamamos a unção. É o poder divino, o poder de Deus, o Espírito Santo. E às vezes a pessoa não teve contato, nunca teve, nunca teve essa experiência, olhou, achou estranho. Mas o Espírito Santo é tão doce que ele guarda até a pessoa. Ele não nem se manifesta para a pessoa, manifestar-se no sentido de tocar-se. Ele toca de uma forma mais suave, trazendo uma alegria, uma paz, mas ele respeita para que a pessoa não fique assustada. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é maravilhoso, ele é doce. Ele não enfada, ele não entra a pulso. Na verdade, ele não precisa entrar, ele já está dentro de nós. Quando nós nascemos de novo, ele já está dentro de nós. Só que existe algo que ele quer nos dar, que é uma porção a mais. Diga assim, porção a mais. Para que, pastor, essa porção a mais? Para revestimento, capacitação. Por que você toma uma vacina? Para combater um vírus, um possível vírus que tocar no seu corpo. Você vai estar vacinado. Quando eu coloquei a mão na cabeça de mel, eu tive essa direção de trazer, de liberar uma unção para revesti-lo. Porque nós estamos em contato com o mundo. E o mundo é terrível. O mundo é negativo. O mundo é destruidor. E nós precisamos de uma capacitação. Nós precisamos de uma força extra a mais. Olha para a sua irmã e diga, sabe onde é que você consegue essa força extra? Na igreja local. Aqui nesse ambiente. Esse ambiente que Deus prepara para a gente. Ele sabe que nós precisamos. Nós temos a luta do dia a dia. O trabalho secular que enfada, cansa. Nos faz ficar cansada. As pressões do dia a dia. Muitas coisas para resolver. Sem contar aqueles demônios tentando jogar setas negativas na sua mente. Te amedrontar. Pessoas tomando remédio para poder dormir. Diga assim, eu não vou nunca mais tomar remédio para dormir, em nome de Jesus. Se você ainda está tomando. Presta atenção. Continue tomando debaixo da orientação médica, mas crente para deixar. Porque não é o remédio que vai trazer descanso, paz. Quando toma um remédio para dormir, no outro dia acorda com dor de cabeça. Não traz paz. Mas a presença, o Espírito vindo sobre nós, nos reveste. É por isso que eu tenho que mergulhar mesmo, chegar no culto desse. É doce, irmão, a presença do Espírito Santo. É doce. Ela não invade. Pode ser estranho para algumas pessoas, porque nunca viram. Eu recebi. Eu estava todo o tempo recebendo algo de Deus também. Transmitindo e recebendo. Mas, olha como é bonito. Nenhum momento eu fiquei fora de si. Uma pessoa que recebe um espírito maligno fica fora de si. Quando ela retorna, ela fica assim. Não sabe o que aconteceu. Há uma diferença. Não precisa ter medo do contato com a presença do Espírito Santo. Porque aqui não tem espíritos malignos. Ao contrário. O espírito maligno não aguenta a presença do Espírito Santo. E ele corre. Ele não pode ficar. Ele corre. Ele sai. Ele tem medo. Queima. Essa presença queima demônios. Essa presença queima doença. Queima enfermidade. Queima macumba. Queima olho gordo. Queima obra do inferno. Nós precisamos disso. Por causa da luta do dia a dia. E quando vem. Fica tranquilo. Fica com o coração em paz. E se entrega mesmo. Não tenha dificuldade. Não tenha medo. Conversa com o Espírito Santo. Ela é uma pessoa. Diga a ele, Espírito Santo. Eu quero essa presença. Eu sei que tu mora em mim. Mas eu sei que tu tem algo extra. Porque esse algo extra me fortalece. Me capacita. E nós precisamos dessa capacitação. Para enfrentarmos o mundo. Para enfrentarmos as tentações. Para enfrentarmos os demônios. Para enfrentarmos as obras do diabo. Para tirar o enfado da carne. E trazer leveza. Alegria. Paz. Revestimento. Poder. 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 Levante a sua mão. O poder ainda está aqui. Poder. Poder caindo sobre nossas vidas. Poder caindo sobre você. Poder do Espírito. Lá do céu sendo derramado. Para revestir as nossas vidas. Poder de Deus. Precisamos disso. Precisamos disso. E é bíblico. Por isso que eu quero ler algumas passagens bíblicas. Primeira. Eu não sei se é a primeira cor. Segunda Coríntia. Coríntia. Segunda Crônica 2. Sim. Perdão. Segunda Crônica capítulo 5. Versículo 13 e o 14. Segunda Crônica 5. Versículo 13 e o 14. Essa passagem relata. Justamente o que aconteceu aqui. Um ambiente de consagração. Um ambiente de adoração. Um ambiente de renúncia. Um ambiente de entrega. Onde a presença é tão grande que... Estou aqui recebendo. Me abastecendo. Algo vindo sobre mim. Que minha carne. Ela... A carne ainda não suporta as coisas espirituais. E por isso que às vezes ficamos parecidos. Até como pessoas que estão até embriagadas. Mas essa embriaguez é sadia. Olha para seu irmão e diga assim. Essa embriaguez. Não estraga teu corpo. Diga. Ao contrário. Traz saúde e vigor. Ela é boa. Ela é boa. Tão bonita. Eu ver. Topar na mão das irmãs de Hilda. Ali. E ela começar. A dançar no espírito. Só Deus sabe a alegria que ela está sentindo no coração. O diabo não traz alegria. Ele traz tristeza. Angústia. Ele traz. Ele traz tortura. O Espírito Santo traz leveza. E eles estavam nesse ambiente de adoração. Quando a presença inundou aquele lugar. De uma forma tão gloriosa. Que eles não conseguiam se manter em pé. E caíram. Sobre o poder de Deus. Doutrina bíblica. Isso que aconteceu aqui foi de Deus irmão. Vamos ler o versículo 13. Lê em voz alta. 3 e o 14. Pode ler junto comigo. Os que tocavam. Já. Os que tocavam cornetas. E os cantores. Em uníssono. Está gravando? Está gravando? E outros instrumentos. Levantaram suas vozes. E louvavam ao Senhor. E cantaram. Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu. O templo do Senhor. Volta, 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 volta. O que é que eles cantavam? Ele é bom. Ele é bom. E seu amor dura para sempre. Eles cantavam. Igual nós cantávamos aqui. Alguns minutos atrás. Nós cantávamos. Ele é bom. Ele é bom. Levantem as suas mãos. Vai. Ele é bom. Canta, vai. Ele é bom. Ele. Ele é bom. Ele é bom. Outra vez. Em uma única voz. Todos. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. É. A sua benignidade dura para sempre. Ele é. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Eu te amo, Senhor. Ele é bom. Ele é o Rei, Ele é o Rei Ele é bom Aleluias, aleluias E quando eles cantavam essa canção Era um imã para a presença de Deus Era um imã E eles eram abençoados Há uma bênção quando a unção é liberada Há uma bênção Nós somos abençoados Olha o que aconteceu no versículo seguinte Que a Bíblia diz, a Bíblia diz, coloque 14, o seguinte Aleluias Enquanto é um ministro, você pode dar glória e dizer aleluias Atraia mais a presença dele para a sua vida Se der vontade de sorrir, pode sorrir Essa igreja é liberada para você sorrir mesmo De forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor encheu O templo de Deus Dá uma glória a Deus Aleluias Coloca na RA Vamos ler esse versículo na RA Volta para o 13 novamente Quando em uníssimo há um tempo Então sucedeu que a casa A casa do Senhor encheu de uma nuvem Versículo 14 De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor Algumas versões dizem claramente que eles caíam sobre o poder E eles não conseguiam nem ministrar Por causa da presença de Deus Amém? Apocalipse 1,17 Diz assim Tem que ser veloz, viu? E eu quando o vi João, quando teve uma visão João, quando teve uma visão Com Jesus Olha o que aconteceu Lê aí Colocou? Pode ler Já Todo mundo, viu? Quando ele Quando ele Quando ele encontrou com Jesus Ele ficou anestesiado de uma forma tão gloriosa Que ele caiu Que dava a impressão de estar morto Porém ele não estava morto Ele estava anestesiado com a glória de Deus Amém, igreja? Amém Paulo, quando teve um encontro Com Jesus Quem já ouviu a história do apóstolo Paulo? Amém Perseguidor da igreja Foi ele que consentiu Na morte do Diácono Estevão Não foi? Amém E ele pediu autorização Aos sacerdotes Para Sair de casa em casa Prendendo os cristãos Amém? Só que no meio do caminho Ele teve um encontro Com uma pessoa Amém Eu acho que você não está entendendo Amém 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 E ele estava andando de cavalo Amém E o que foi que aconteceu Quando Jesus apareceu para ele Em uma visão Caiu do cavalo Caiu do cavalo A presença era tão grande Que ele não se aguentou A queda foi mais feia Aqui pelo menos tem os diáconos Para nos segurar Mas a presença Traz isso Leia o versículo Atos 9 Versículo 3 e 4 Agora Antes dele colocar ali Paulo caiu do cavalo Levou um tombo Talvez Você diga Mas eu não queria Cair do cavalo E o pior Não foi nele Cair do cavalo Foi ele Se levantar cego Que além dele Cair do cavalo Ele se levantou Sem ver A presença de Deus Tocou tão forte nele Que ele ficou sem ver Isso não vai acontecer Com você não Ao contrário Sua vista Vai melhorar Mas com Paulo Foi diferente Por que pastor? Porque Paulo Era um perseguidor Da igreja E Deus Tocou nele De uma forma Tão poderosa Que transformou A vida dele E ele passou De um perseguidor Para se tornar Um apóstolo Ganhador de alma Paulo foi tocado De uma forma Tão extraordinária Por Deus Que ele A vida dele A vida Quando ele foi tocado A vida dele Não era mais Preciosa Para si mesmo Ou seja Tanto faz Agora eu vou Para a galera E outras palavras Eu vou pregar O evangelho Sem medo De morrer E ele ia Foi apedrejado Encontraram ele Paulo teve Uma visão Paulo foi Até o terceiro céu Paulo viu Coisas Inefáveis Que ele diz Ao homem Não é lícito Contar Mas ele viu Coisas No paraíso Chamado Terceiro céu É lá onde os Crentes estão indo Amém? Glória a Deus Ele foi Impactado E teve uma época Que depois Que ele se converteu Que Deus tocou nele Que ele caiu do cavalo O toque de Deus Foi tão grande Que ele caiu do cavalo Ficou cego Que ele se levantou E passou a pregar A palavra do Senhor Teve um momento Que os caras Pegaram ele E apedrejaram Que ele ficou quase Peraí Eu disse quase como morto Alguns teólogos Dizem que Ele morreu E foi ali Que ele teve A visão Do terceiro céu Eu não posso afirmar Mas está muito parecido É tanto Que as pessoas Que apedrejaram Viam ele lá E saíram É porque estava Dado por morto mesmo Era ou não era? Mas de repente Olha para você irmão E diga De repente Por causa da unção Diga Por causa da unção Aquilo que era improvável Aquilo que era impossível Diga na sua vida Eu profetizo Vai reviver Dá uma glória a Deus Mais forte Vai reviver Pode se alegrar Se alegre Com essa boa notícia Meu irmão Eita glória Paulo bate a poeira Se levanta Aquele que estava Praticamente morto Eu acredito Que é até morto Se levanta Vivim da Silva Para pregar o evangelho Agora sabe por quê? Olha para você irmão E diga Sabe por quê? Porque ele recebeu um toque Dá um são Que poucos Recebem Mas eu profetizo Que você vai receber Deus abalou Paulo Paulo não era mais o mesmo Todos Quase todos Os apóstolos Quase todos Morreram Queimados Torturados Mas degolados Mas não renderam A sua vida Não entregaram Não negaram A sua fé Rapaz O que aconteceu Para eles estarem Tão Covitos A unção Meu irmão A unção Que estava Sobre a vida Daqueles homens De Deus E eu creio Que essa unção Está sobre essa igreja Eu creio Deus abalando Os alicésceres Eu creio Uma convicção Chegando no seu coração Como nunca Eu creio Numa ousadia Sendo derramada Na sua vida Eu creio Rompimentos E portas Abertas Eu creio Inteligência Sobrenatural Sobre a sua mente Eu creio Em grandes fortunas Na mão de vocês Amém Para glorificar O nome do Senhor E o reino Quem crê comigo Você crê comigo Amém Deus é bom demais Último texto Para nós finalizar Glória a Deus Irmão O poder de Deus Ele é tão grande Quando a pessoa Está com o coração aberto Vai ser coisa boa Mas quando Se a pessoa Se levanta contra Se torna coisa ruim Estão entendendo? Quem se levanta Contra o poder de Deus Em vez de ser coisa boa Se torna coisa ruim Parece que é um imã Ao contrário Não chega junto Você tenta Tenta Mas não chega Quando vira Ele cola Quando seu coração Está entregue Você atrai A unção Não é verdade? Mas quando a pessoa Se levanta Ele atrai Se levanta contra A unção Contra a igreja Contra líderes Ele atrai Coisa ruim A unção Não vai ser favorável A unção Vai prejudicar Você está entendendo? Com a unção Não pode brincar Não brinque com a unção É coisa séria Pessoas que Que brincaram Com a unção Se deram mal A Bíblia fala sobre isso Amém? Então não brinque Com a unção A unção Ela é Especial É o poder do Espírito E é tão grande Que a Bíblia relata No livro de João Capítulo 18 Versículo 4 e 6 João capítulo 18 O Evangelho Que Jesus Quando estava No Getsemane Que ele foi traído Que Judas veio E deu aquele beijo Lá nele A Bíblia diz Que um batalhão Do exército romano Vieram preparados Para prender Jesus E eu imagino Aquele ambiente escuro Jesus no jardim De Getsemane Escuro Eu acredito que eles Usavam aquelas Tochas Não sei como era Colocavam azeite Para poder o fogo Clarear Mas de repente Fagner Dormiu E foi arrebatado Acordou? Ô Fax Você foi tocado Pela unção Foi? Glória a Deus Aí de repente Quando os soldados Chegaram Em uma certa distância Eles perguntaram Quem é Jesus de Nazaré? Jesus respondeu Sou eu E a Bíblia diz Que quando ele disse Sou eu Houve um impacto Da unção tão grande Que eles recuaram E caíram Sobre o poder de Deus Tá vendo igreja? Aquele cair Para eles Com certeza Não foi bom Que eles estavam Afrontando O filho de Deus Mas quando a gente Cai com o coração Aberto Porque quer ser Tocado Amado por Deus Olha para você irmão Diga o Espírito Santo Te ama Diga Mesmo com seus defeitos Ele te ama Ele te ama Ele tem um amor Muito especial Um carinho Muito grande Sabe aqueles momentos Que você Falha E você Pensa que é o Espírito Santo Que está te acusando Você falhou mesmo Você errou Mas deixa eu te dizer uma coisa Você sabia que não é o Espírito Santo Que está acusando Quem acusa É o diabo Que é acusador E a sua própria consciência Sua própria mente Que fica dizendo Ah pai Por que tu fizesse isso E você com um sentimento ruim Porque você Entristeceu o Espírito Santo Mas mesmo você falhando E aquele pensamento Bombardiente Porque eu fiz isso Ah pai Que sensação ruim Desagradável O Espírito Santo está ali Te Alisando ali Tentando te lembrar As palavras De Deus Dizendo Levanta a cabeça Dá a volta por cima Sabe Aquele momento Que você Se afracou E foi pra festa Lá Está revelando Mas mesmo você lá O Espírito Santo Estava lá com você Não aprovando Aquilo que você Estava fazendo Mas tentando Te dizer E te mostrar Isso não é teu lugar Não é teu ambiente E por mais que você Estava lá Você sabia Dentro de você E uma voz No teu interior Dizia Vai-se embora Vai-se embora Vai-se embora É assim ou não é igreja? Porque ele é lindo Espírito Santo Tu é lindo Levanta a mão Diga Tu é lindo Tá a cor mais linda Do mundo Ele é belo Eu amo O Espírito Santo Eu amo A presença dele Quem ama O Espírito Santo? Converse mais Com o Espírito Santo Dê bom dia A ele Quando você se acordar Bom dia Espírito Santo Quando for dormir Boa noite Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Fala com ele Às vezes Às vezes a pessoa Pensa que Falar com Deus É só se colocar O joelho no chão E ficar ali É bom Colocar o joelho no chão Às vezes Dar reverência A Deus Mas o Espírito Santo É uma conversa Aberta De amigo O evangelista Neos disse Eu converso com o Espírito Santo É assim mesmo Tá mais que é certo É assim mesmo Ele fala com a gente Ele diz com ele Ele nos orienta Ele é lindo Quando você é tocado Que você treme Seu corpo É ele É vestindo você Abraçando Te amando Ali A glória A glória dele Te envolvendo Tirando peso A angústia Trazendo paz Para o teu coração Não é maravilhoso Igreja Ele não quer Que você pare De congregar De vir para esse lugar Ele não quer E ele acabou De me dizer Aqui dentro Amém Cinco pessoas Que estavam pensando E veio pensamento De sair dessa igreja Ele diz Ele fala comigo Ele falou agora E ele disse Até a quantidade Eu não vou apontar Os dedos Não Mas essa revelação Traz clareza Para você saber Que ele não quer Isso para a sua vida Amém? Amém Eu vou ler o versículo Aqui O versículo 4 João 18 4 Sabendo Pois Jesus Todas as coisas Que sobre ele havia Pode vir louvor Que ele havia de vir Adiantou-se E disse-lhe A quem buscar E respondeu-lhes Responderam-lhe A Jesus de Nazaré Disse-lhe Jesus Sou eu E Judas Que o traía Estava com eles Quando pois Lhe disse Sou eu Recuar E caíram Por Terra Sobre o poder Do Espírito Fique de pé Em nome de Jesus Eu queria Um dia